Oceanic Aquarium é um ótimo lugar para visitar. Na verdade, ele é uma atração imperdível. Como você pode ver, tem fila para entrar. Nós estamos na alta temporada, julho de 2024, e, obviamente, o fluxo de turistas é bem maior quando comparado com outras épocas do ano. Vamos falar sobre o preço. O valor da entrada inteira é de R$ 79,90 e R$ 39,90 a minha entrada. Criança até 4 anos não. Nós já entramos, e a primeira impressão que você tem é que é um ambiente extremamente temático e muito moderno. E outra coisa, embora ele esteja cheio, ele é muito organizado. O espaço é bem amplo e ele abriga cerca de 2 mil animais. Aqui tem tubarão, pinguim, jacaré, lontra, cobra. Enfim, são vários animais. Vamos ver. Aqui é o espaço do jacaré. Vamos tentar ver algum. Não, não tem nenhum, mas tem uma lontra passando, tem uma lontra nadando. Olha, observa. A Maísa está gostando muito do passeio. Tudo para ela é novidade. Se você está gostando de fazer esse tour virtual pelo oceano que é claro, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Vale ressaltar que aqui não tem só peixe. Tem répteis, pássaros. Na verdade, são várias espécies de animais. A Maísa está gostando. Aqui é uma plataforma de vidro em cima do aquário. E nós podemos andar sobre a plataforma e ver os peixes lá embaixo. Muito interessante. A Maísa está gostando. E aí E aí E aí E aí Esse aqui é um ambiente muito top. É um túnel de vidro dentro do aquário. Você passa por dentro do túnel e em volta você consegue ver os peixes. Muito interessante. Esse aqui é o cantinho da sereia. A Maísa foi lá bater uma foto com a sereia. E aí E aí E aí E nós vamos ficando por aqui. Grande abraço. E aí 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 E aí